A Câmara de Deputados aprovou a reforma do Imposto de Renda que amplia a faixa de isenção e cria cobrança sobre lucros e dividendos. A repórter Silvia Arantes está lá na redação da PUC-TV e conta mais pra gente. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. É isso mesmo. O projeto de reforma do Imposto de Renda foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado para aprovação. Serão cinco faixas de isenção, entre elas, das pessoas que recebem até R$ 2.500 por mês. Eu conversei com o Henrique Ricardo Batista, ele é vice-presidente de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e falou um pouco pra gente sobre essas mudanças. Vamos ouvir. A primeira faixa teve um aumento de 31%. Até agora, quem ganha até R$ 1.900 não paga imposto. E agora a isenção vai para até R$ 2.500 a partir de 2022. Então, é oficialmente 31%. Mas, em contrapartida, as outras faixas teve um aumento só de 13%. Isso quer dizer o quê? Então, só vai estar privilegiado aqueles que ganham menos. O governo teve essa questão de privilegiar aquele que ganha menos. A parte ruim do projeto é aquele contribuinte que não tem mais filhos ou não tem dependente e que não tem mais gasto com saúde, gasto com educação. Ele poderia reduzir 20% do seu valor, do seu cedimento tributado, até o valor de R$ 16.000. Vai diminuir para R$ 10.563. Eliara, como o projeto ainda está tramitando no Senado e depois ele ainda vai para a sanção do presidente da República, essas mudanças só devem entrar em vigor a partir do ano que vem, ou seja, em 2022. Eu volto com você aí no estúdio.